Acabou, finished here, terminou o programa dessa semana, semana que vem a gente volta com o programa inédito, cheio de novidades e eu prometo tentar agradar vocês ao máximo e nós de toda a produção fazemos com muito afinco para levar para vocês realmente o que há de mais bacana no nosso mercado, tá beleza? Os melhores parceiros estão na tela comigo e eu tenho certeza que as dicas que vão até você são aí separadas por mim, por toda a nossa equipe, com total carinho. E se você tiver gostão de alguma coisa ou quer trazer seu investimento para cá, pô, vai ser um prazer ter a sua parceria. Entra em contato comigo via as redes sociais, via Instagram, Fabio Bud oficial, está na tela aí para vocês, beleza? Entra lá pelo QR Code, fala comigo, manda direto ou então tem outro procedimento que vocês podem fazer. Entra em contato com a minha produtora, a Patrícia Bud. O QR Code dela está na tela, ó. Pati Bud, pode apoiar aí, ó, a telinha aí, ó, na sua frente, mostrar o QR Code que você vai vem direto para as redes da Patrícia Bud. E pelo telefone dela você também fala com a nossa produção, 22-998-71-5990. Chega de papo, vamos cozinhar? Eu termino lá na cozinha com vocês o programa da semana. O Cusinhando com você de hoje é especial. Presta atenção, ele é o cara no que diz respeito à cirurgia de cabeça e pescoço. Recentemente esteve comigo aqui na telinha do programa, falando sobre o dia mundial de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. no bate-papo atrás das câmeras eu descobri um lance muito bacana e que eu me encantei principalmente com esse hobby que ele tem e eu não sabia. E o meu entristado está aqui ao meu lado, ó, doutor Rafael Sepulca, que hoje está fora do seu ambiente de trabalho, mas no seu ambiente de atuação. Também. Não é? Que prazer. Obrigado por ter aberto a sua área para receber a gente. Nada, o prazer é meu. Voltem mais vezes. Com a sua família principalmente. É o mais bacana. Ó, o doutor Rafael é casado com a doutora Maria Anísia, especialista em cuidados paliativos. Tem três filhas, a Rafaela, a Sofia e a Giovana. Não dá tempo a cuidar da cozinha pra essa galera toda? Tem que cuidar, né? Família grande, alguém tem que cozinhar. Doutor, por que tempo está em campos? Olha, eu vim pra cá, comecei a trabalhar aqui em novembro de 2016. Você já entrou no grupo Imini? Já. Eu vim exatamente pra isso. Nessa época eu estava morando em Itaperuna e tinha um colega do Rio que estava nessa vaga que eu vim ocupar. E eu encontrei com ele num congresso e ele falou que estava indo embora de campos e aí ele achou que eu estava morando em Minas, que eu morei em Divinópolis durante sete anos. E nasceu onde? Nasceu em Teresópolis, aqui na região serrana. Você é meio nômade. Deixa eu te falar, já morei em Niterói, Teresópolis, Friburgo. É bom ser uma vaga, conhece principalmente quem gosta de caixão não meia, conhece vários culturas. É verdade. Não é? Então fala. Então, eu encontrei com ele num congresso e ele falou, ah, você está em Itaperuna, por que você não pega a minha vaga? Eu estou saindo. Aí eu vim trabalhar aqui. Em novembro de 2016. E aí, cada ano, eu vim a cada dia mais, por exemplo, eu vim a sexta-feira fazer cirurgias e de quarta-feira, de 15 em 15, fazer os atendimentos. Certo. De repente, eu comecei a precisar vir duas vezes na semana. Passou mais um ano, três vezes na semana. O coração já começou a virar campista. É. Não, e o pior, cara, assim, você que tem família, duas vezes eu quase dormi na estrada voltando. Nossa. Aí é que isso foi determinante para o... Claro, claro. Ou eu fico lá, eu fico aqui. E o grupo aqui sempre me recebeu muito bem. E portas abertas. É. Todas as coisas, tudo, assim, material que eu precisava, né? Assim, ó, vou vir para cá de vez, abriram as portas, fizeram questão, sabe? Me ajudaram em tanta coisa. Muito bom, inclusive, você trabalhar num lugar que você tenha liberdade para produzir. É. Sim, sem se sentir acolhido, sem se sentir valorizado, né? Isso é uma coisa que... Não tem preço. Não tem. Não, de fato. Aí eu resolvi vir de vez. Aí está aqui até... Nós estamos aqui no Arrudama em 2020. Então, já... Então, mais ou menos, já vindo para cá, já tem um pezinho aqui. Já. Já tem um pezinho na terra Goitacá, com toda certeza. E dá para passar alguma dificuldade, alguma coisa que chamou atenção no início? Não, nenhuma. Assim, as crianças que sentiram mais, porque assim, com o mês de aula veio a questão de fechar tudo, né? Então, a pandemia, o auge, o pico. Exatamente. E aí, eu acho que julho do ano passado que voltou às aulas assim. Então, assim, a questão de fazer amizade, né? Essas coisas para as crianças. Sem topar, né? É. Essa foi a maior dificuldade nossa. Agora, de adaptar a cidade, não, de forma alguma. Coisa boa. Isso é tão bom. Também norma de fazer se adaptar. De certa forma, vai se adaptar, com toda certeza. E a maioria dos meus amigos médicos, pode cozinhar. Não sei se são cirurgiões, a maioria, não. Não, mas eu posso falar de, na parte de medicina, todos praticamente que são médicos, ou faz um bom churrasco, ou então faz uma boa massa, até mesmo o Dr. Jovem, que derrubou comigo semana passada, fez um estrogolófio diferenciado. Eu falei assim, estou me dando bem com meus amigos médicos e grávidos. Estou comendo bem com a galera. Então, adorei, adorei demais. Como é que vem esse laço da curidária para você? Você sempre cozinhou em família? Eu acho que o período de pandemia, foi um período que a gente se reinventasse no que fazer, principalmente você com três crianças, três meninas dentro de casa. Pois é. A terapia, né? Terapia. Na verdade, sim, minha mãe é mineira. Então, assim, em minha casa também, eu sou... Opa, já tem um pezinho. E bom! E da minha irmã é bom! Ela sempre cozinhou. E eram três filhos também. Lá em casa são três meninos, um por ano. Eu só fui ter três meninos. Eu fui ter três meninos. Seu mundo virou cor de rosa, depois de ser azul. Meu mundo é rosa, eu falo isso direto. E assim, então já vi aquela coisa de ver a mãe cozinhar, ver as receitas e tudo. Aí teve uma época que ela teve uma confeitaria, teve restaurante. Rapaz, você teve envolvido diretamente com as façadas. Teve buffet? Minha mãe teve um buffet, teve um buffet em Friburgo. E assim, era um buffet de sucesso lá, fazer casamento para 700, mil pessoas. Nossa! E aí, você lembra de 2011, aquela enchente que teve na região serrana? Aí ele condenou tudo. O espaço que ela tinha no buffet está condenado a cair tudo, então ela perdeu o espaço. Aí hoje ela trabalha mais com encomendas, pequenas, boas. Mas continua na gastronomia? Continua, continua. Qual o nome dela? Manoela. Dona Manoela. Passou realmente o bastão com maestria para o filhão, hein? E meu pai estudou gastronomia agora. Que isso, bicho! Então, cara, você está literalmente... O que você gosta de fazer? Geralmente quando você reúne a família ou até mesmo com os amigos. Porque eu acho que a galera que já sabe que você cozinha, deve assim, Rafael, onde eu precisar conta. É assim, eu cozinho muito churrasco que a gente faz. Ah, viu? Não tem jeito, né? Você sabia que eu achava que você fosse fazer churrasco hoje, cara. Juro por Deus. Aí o Fabinho perguntou para mim, o que o Dr. Rafael vai fazer? Eu falei assim, boa pergunta. Eu estou achando que é churrasco. Nós não combinamos nada. Nada, nada, meu. Cheguei aqui e eu não sei até agora o que ele vai fazer. Eu vou perguntar. O que você vai fazer aí hoje? Vou fazer um nhoque de batata doce. Nhoque de batata doce. Qual o cogumelo que você vai usar? Portobelo. É um cogumelo extremamente gostoso. E ele, posso falar o que eu passei, até ele, no azeite, que é refogado, ele já é gostoso. Já. Estou vendo que você está com um jackzinho aqui de mel, um rame. Ah, sim, vai botar no molho. Vai no molho? Vai. Aqui um azeite assim bom. Agora, o que é o nhoque de batata doce? Então. Você fugiu do tradicional, cara. Nunca imaginei que o Dr. Rafael fosse fazer um nhoque de batata doce. Foi na questão de ser meio fit mesmo, entendeu? Ah, é porque eu estou dando shape, rapaz. Olha o shape do mestre aqui, muito bem. Eu fiz um curso de gastronomia. Também? Aqui do Instituto Gourmet, mas foi mais para fast food, essas coisas. Então a gente aprende salgadinho, massa fresca. O engorda-te. É. O engorda-te. Aí, ó, a patroa reclamou muito. Pois é. Essa cozinha, essas coisas, aí eu tinha que inventar uma coisa. Me diz uma coisa, e para as crianças se adaptarem ao paladar de comer algo que é inusitado, que é diferente, como é que foi? Você tem que aprender a fazer essas paradas. Sim, sim. Assim, você desde cedo acostumando, elas vão. A mais velha já é mais difícil. Qual é a ordem? Qual é a ordem? A Giovana tem 16 anos. A Sofia do meio tem 8, mas faz 9 agora em novembro. E a Rafaela tem 6, faz 7 em dezembro. Só está perto da idade, mais ou menos. É. Só da Giovana para a Sofia que deu 7 anos. Tem uma diferença de 12. Sim. E, então, elas são tranquilos. É boas de boca. São. São boas de boca. Para elas eu cozinho muita massa. É fácil para a criança. Eu faço massa fresca para elas. É isso que eu ia falar. Estou vendo aqui um forno a lenha, você deve fazer pizza. Faço. Muito. De que você pode fazer? Peperoni. Elas gostam muito de presunto, né? O tradicional. Marguerita, é. É o tradicional. A criança tem que seguir o paladar delas. Tem que ir na delas. Eu acabo fazendo muita massa fresca, molho de tomate. Mas aí a sua esposa foi lá e te botou o tranco. Você teve que aprender a fazer gastronomia mais fit. Também. Mais ou menos, né? Ela está falando. Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui me diz uma coisa. Mas você é do tipo de cara que pesquisa, que gosta de fotocar site, gosta de fotocar fóruns que sejam ligados à gastronomia. Gosto. Eu gosto muito de ver programa de TV dessas competições e pesquisa demais. Receitas. Olha aí, a gente não acabei de ser demais. Ontem ou outro, ano que vem. Ó, inclusive, o convite agora vai ser convidado a ser um dos meus jurados. Ah, ótimo. Tá joia? Pelo menos vai comer. Coisa boa. Competi, não sei se eu... Não, não, competi não. Não, competi não. Desde o seu atuando, na sua parte médica mesmo, isso aqui é pra ser hobby. Tá joia? E conta, Rafael, vai o que aqui? Eu tô vendo aqui que tem trigo, correto? Sim. Então, a gente vai... 300 gramas de batata doce. Tá ali? Tá aqui já. Então ele já tá na forma de purê. Ah, deixa eu mostrar pra Fabinho ali, ó. Na forma de purê já. Beleza. Tá, se eu amassou a batata doce, não colocou mais nada? Mais nada. Isso. Ok, e na pura batata? Isso. Batata doce, aí nós vamos fazer a massa com leite, queijo parmesão, manteiga e a farinha. Pra fazer o inhoque? Tá. E o molho vai ser o molho de cogumelo portobelo, com creme de leite fresco. E aí eu gosto sempre de botar alguma coisa... Aí você trouxe o Jack Dennis pra dar aquela flambada, mas tem um sabor especial. Mas você pode fazer com conhaque, com rum também. Mas aí o Jack Dennis, o honey, ele dá aquele gostinho mais... Ah, um docinho, refinado. Exatamente. Eu gosto muito. Eu gosto mais do honey do que o fire, do que do apple. Mas o tradicional é tradicional. É. Mas eu uso muito bem o honey pelo do sol. Sim, exatamente. Ali tem o tênis, que é curioso. Aqui, no domingo, eu fiz um pouco. Malandro! Sobrou se a gente comer muito, tem sobra aqui. Não é nada. Ó, Fabinho, eu vou sair de cena agora. Você vai botar o mestre, doutor Rafael Sepulcro, pra mandar ver na cozinha. E eu vou estar aqui, ali, esperando. Daqui a pouco a gente vai continuar batendo papo e degustando essa maravilha, tá? Mais uma vez, Rafael, muito obrigado por abrir sua casa e receber a mim e toda a minha equipe. Esse prazer é todo meu. Tá bom. Vamos lá, cozinhando com você. Vamos lá, vamos lá. A PITSA A PITSA Fábio, você não tem noção do churrasco Eu falei, já vi que o cara é polivalente Então, mas hoje você resolveu fazer uma receita FIT que é fantástica Diferente tudo E o Moro, diz pra mim Vamos lá, estamos refogando a cebola Somente na manteiga Na manteiga Você usou manteiga com sal ou sem sal? Com sal Ok Aí, daqui a pouco Quando ela estiver douradinha, nós vamos refogar o cogumelo Aí, tiver refogado vou botar um pouquinho do álcool né do Jack Daniel isso e aí depois que evaporar deixar o gostinho a gente entra com creme de leite fresco porque você usou o creme de leite não é o bechamel você usa a farinha manteiga como base né isso aí para engrossar ele não vai ficar aquele molho grosso não só queria saber ele vai ficar uma coisa mais ralinha para poder banhar o nhoque perfeito entendi a gente não come nhoque geralmente com molho de tomate tomate não é aquele molho não é exatamente mas usando o Jack usando bom azeite fazendo essa mistura não tem como dar nada você vai gostar toda receita vamos combinar vamos combinar beleza o que é 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 o Música Parei de novo que eu tô lá de familiar que eu comi a massa cru, que delícia cara Fica bem mais levinha, né? Mais leve, o sabor diferenciado, nunca tinha comido em noque de batata doce, nunca Mais uma experiência incrível O que você tá fazendo isso aí agora que você vai selar o noque? É, vou dar uma dourada nele, um lado e do outro Música Voltamos da companhia da senhora Aqui eu tô primeiramente, eu queria parabenizá-lo E parabenizá-lo ao mesmo tempo, porque soube eu, pelo Rafael, que você foi incentivadora de sair De tirá-lo da comida, de lixo, ou seja, o engorda-te Como é que foi isso pra você? Tava havendo pandemia, o maridão fazendo comida boa Tá, né Fábio? Não tem condição, né? De todo dia comer um negócio desse, né? Não, chama que o cara é campeão em massa, cara Não, não tem condição nenhuma Falei, dá um jeito aí pra mim, me ajuda Me ajuda Por favor Mas é isso mesmo Mas ele cozinha muito, né? Cozinha muito Sempre gostou O que que ele faz que você mais gosta e que as meninas mais gostam? Massa e pizza Rafael, você tá me convencendo que eu vou ter... Eu tava falando que a negra geralmente faz churrasco bem pra caramba com ele Você tinha que pegar sua filha Aí ele falou assim, não, mas a pizza... Eu sempre comprovou que é a pizza Qual sabor, em especial? As meninas gostam de calabresa, presunto e queijo E eu já sei um especial, peperoni Ele também arrebenta Rafael, tá lindo, tá lindo demais Tá vermelho, ó Pessoal do grupo pedra É porque eu tava na frente do fogão ali Tá, mas é que eu falei Não, eu falei, você grava tanto tempo comigo assim Você fala assunto sério Hoje a gente tá em momento de descontração Solta-se Encare Já convidei pra ser jurado do próximo reality Digo assim Você pode contar comigo Mas você... Vou adorar na sua pontuação Vou fazer um brinde a vocês, tá? Agradecer a todos vocês Mesmo que tenha aberto a casa pra gente A gente tá muito feliz mesmo Tá aqui Dia dos Pais que passou agora Sei que você é um paizão Então... Obrigado O mês continua Incrível Já tinha aprovado esse? Já Já Um dos meus preferidos Um dos seus preferidos Então tem medo seu da escolha do prato Não tem? Rafael, você é tipo assim Só de Deus Meu mundo é rosa, né? Quatro mulheres dentro de casa Meu mundo é rosa É, total A única horária que assim Que dá pra... É o horário do futebol Isso... Aí ele fica azul Só Só E... Only this time Mais nada Só Vamos lá Jú Solta aquela música gostosa aí Ah, antes disso O pessoal do Beda Que tá assistindo a gente agora Pra pedir o Rafael Pra fazer uma aqui Cerveza Valeu Ponte Anão aí Obrigado pela audiência de vocês Tchau 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 Não tampa o prato, tá? Não tampa o prato Porque é... Ai, Fábio Fui o meu prato Eu tava assim Falei Tá bom, cara Ó E eu tava falando com você O pessoal sabe de casa Eu dei mais de uma gafada Ninguém sabe Eu gostei Se eu com uma só Não é qualquer uma bomba Então Tá aqui, ó Toda terceira Provadíssimo Por favor, Juliana Vamos lá Pra você pra tudo o Rafael E vai Sensacional Esse lance Da selagem que você fez Com o O cunhoque Dá toda a diferença De fato No lance da textura E usar o porto belo Foi de uma maestria Incrível Você sabe Porque eu já comi Um monte de cogumelo E borracha Mas hoje foi tranquilo Muito obrigado Gratidão Muito feliz De estar aqui Compartilhando de bons momentos Com vocês Nesse quadro Que pra mim É o de maior audiência No meu programa É o quadro de culinária Que muitas pessoas Se inspiram Em receitas Que a gente apresenta aqui Muito obrigado, tá, Rafael? Que isso Prazer é nosso Obrigado, meu querido Convidado pra mais vezes Sem câmera Tá, joia? Beijo pra você Beijo pras filhas Do casal Que estão lá em cima Mas devem estar Nos assistindo agora Então, meninas Fizeram foto aqui embaixo Tá, joia? Mas em breve Está aqui Sem câmera Tá? Pessoal Beijo Fiquem com Deus Deus abençoe A semana de todos vocês Me acompanham O canal já está O programa já está No meu canal No YouTube Já está no YouTube Da Terceira Via TV Já está online A gente já está nas redes Tá, joia? Só me acompanhar aí Que semana que vem A gente volta com um programa Muito bacana E eu troco muitas coisas boas Tá? Deus abençoe Boas edifícios E até semana que vem Tchau 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 Tchau